E aí, vamos retomar a trabalhar com o B-Delivery? Deixa eu só começar aqui, salvar a tela e também ligar a B-Delivery para a gente. A B-Delivery está localizando rota para mim, algumas ofertas de entregas. Enquanto isso, a gente vai conversando. Salve, guerreiros! Tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas. Estou começando novamente a trabalhar com a B-Delivery para trazer novas informações para vocês, mudança de layout que eu percebi aqui, certo? E também em questões de valores. Um vídeo anterior, no qual eu disse que eu fui reativado na B-Delivery, eu me equivoquei em um certo valor, que eu disse, poxa, vai dar quase R$2,00 por KM. Mas ali tinha retorno, beleza? E eu percebi já de algumas outras corridas que eu venho anotando que ele está pagando mais ou menos R$1,00 a R$1,30 por KM. A taxa mínima está sendo de R$5,60, beleza? E a gente vai ver se a gente pega alguma corridinha aqui para a gente fazer a nossa primeira corrida, a nossa primeira volta à B-Delivery. E vou também estar trazendo outros conteúdos que eu acho que eu vou ter que trabalhar com a Nel Delivery e também fazer um cadastro na GAMI Delivery. Já para a gente mensurar os três aplicativos que eles trabalham tudo da mesma forma e também comparar valores. Porque assim a gente vai estar trabalhando, comparando valores, vendo os aplicativos melhorzinhos de trabalhar, mas todos eles têm a questão de retorno para o estabelecimento. Se caso você sair com a maquininha ou sair com dinheiro para poder passar troco para o cliente e você vai ter que voltar com o dinheiro para devolver ao estabelecimento. Aqui em Maceió tem mais chamadas de farmácia. Mano, para dizer a verdade, eu já fiz uma da B-Delivery que deu R$5,60. Isso aí só foi para poder fazer um teste, uma avaliação de como é que seria essa corrida. E eu peguei e foi pagamento online. Então isso já favoreceu um pouco na minha situação. Olha, tocou a primeira agora, R$18,00. Centro, é para me buscar lá no centro e subir lá para o tabuleiro. Mano, isso aqui tem bate e volta. Eu vou aceitar para trazer vídeos para vocês em questão de dizer o que tem de bom ou não desse aplicativo. Eu vi aqui que ele não mostra o bate e volta, certo? Deixa eu fazer aqui a pequena leitura que ele mostra detalhes. Eu só não vou tentar estar salvando tela para vocês aí por conta de algumas informações que ele transmite do cliente também aqui. Rua Doutor Gabriel, Parará, próximo, o Colégio São Luís, mapa, origem, chegada. A origem B com São José. Ele me deu um tempo para me chegar de mais ou menos 15 minutos. E só tem uma coisa aqui que eu ainda estou um pouco meio encabulado. Ah, agora que eu vi aqui, tem retorno. Bem pequenininho, mano. Você está doido. O cara quase não enxerga esse nome de retorno. E também eu não vi na hora que chamou, entendeu? Na hora que ele estava no bi, 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 bi. E vamos ver, né? Vamos ver aqui quanto é que vai dar mais ou menos. Eu acho que só de ida dá mais ou menos uns 12km de lá do centro. Mas vamos dar uma olhadinha, né? Vamos fazer essa retirada e eu vou mostrar para vocês. Loja O Boticário. Olha. Cadê essa loja aqui? Agora eu tenho que procurar estacionar aqui. Aqui dá para estacionar. Aqui dá para estacionar. Aqui dá para estacionar. Aqui dá para estacionar, né? O Boticário. Aqui dá para estacionar. O Boticário do Brasil. O Boticário do Brasil. O Boticário do Brasil é mais para frente. 64, 54 67, aqui 82, 88 Agora o pior é que Para estacionamento ali na frente não dá A gente vai ter que ir a pé Fica ali a ponta dos táxi E ali Acaba recebe uma multa Muito, muito linda Para quem percebeu Eu estava com um volume maior Já despachei dois volumes aqui Só tenho esse agora Aí o pedido da BD é livre E como eu vou subir 11km Eu vou dar uma de doida aqui E vamos ver se a gente pega uma Uber subindo Ah, encaixa é que fala Os caras de São Paulo É o que mais gosta Tá ligado Vou botar encaixando Chamou É para aquelas localidades Oxi Agarra e marcha Aí a gente já ganhou um valorzinho A mais Um valorzinho extra Acima Até o iFood está dizendo Que hoje é dia de ganhar um dinheirinho extra Será ser o Rodcom iFood hoje? Mesmo não estando planejado Vamos ver, né? Vamos ver Dia 4 de fevereiro É, meu amigo Greve Paralisação Total Aqui em Maceió Ninguém vai rodar o iFood Ninguém vai ficar planejado no iFood E a galerinha vão se movimentar E outra, viu? Eu acho que não vai ser só um dia, não A galerinha vai estender para uma semana Vão reivindicar seus direitos E também vão questionar O problema do planejamento Score Porque o planejamento tem que acabar, filho Isso é o que mais atrapalha O mais que você fica preso Porque assim Se você está com a mídia livre Tipo eu aqui Eu não posso ligar o iFood Por conta que o iFood vai ter que estar planejado Aí se eu ligo o iFood e fico no planejamento Eu não posso mais desligar o iFood Porque estou dentro do planejamento Eu não posso ligar o Uber Não posso ligar a B E fazendo, certo? As atividades conforme Dependendo pela on-demand Pela demanda de pedidos Aonde eles estão ofertando Então, ah, vídeo livre tocou? Vou fazer Estou fazendo Ah, Uber tocou? Vou fazer Estou fazendo Então o iFood tem que dar a questão Da liberdade Onde ele está tirando Toda a liberdade Para nós entregadores Com esse tipo de planejamento Então A B. Delivery é um dos motivos também Que eu estou retomando Para trazer conteúdo para vocês E acordar Os entregadores Que não só tem O iFood para trabalhar Certo que o iFood É um dos melhores Para trabalhar Porque paga 1,50 reais Paga o deslocamento Em outras circunstâncias Mano Venhamos e convenhamos A gente tem que saber trabalhar Tem que saber ganhar Tá ligado? É Uma corridinha dessa De 11 km Realmente Só para ir No iFood Daria mais ou menos 16,50 Certo? Enquanto eu vou ganhar 18,50 Para poder Ir para o cliente E voltar para o estabelecimento Mas mano Olha Tocou uma boa Vou pegar É 4 reais Mas eu vou pegar Vai quase o mesmo destino Eita Ele me deu o contorno errado Vou cancelar Cancela Cancela Porque eu não vou fazer Esse retorno todo não Cancelei a Uber Eu ia pegar Mas O retorno que eu Subterdi Que ia dar bem aqui Tá ligado? Eu dar o quarteirão ali E ficar bem aqui Na rua de trás Mas não Lá do outro lado Voltando Aí não Essa também dá não Essa voltando Lá para o trapiche Eu quero ir de lá Aí você me manda De lá para cá Aí a gente aceita Pena que eu já usei Um modo destino E eu não quero usar Nenhum outro Para não afetar Caso eu precise Vamos ver se a Uber toca Pelo menos Vamos subindo Tem cliente que sobe Daqui ainda Já estou quantos km Perto desse próximo cliente Aí 6 km Já deu para me despachar Uma atividade minha E agora falta só Essa outra aqui Mais a Atividade da Daqui da Bidelivre Que é o Boticário E se tocar Uber Destino As minhas vontades Aí a gente mete Em marcha Vamos lá Fazer a entreguinha aqui Deixa eu pegar só As informações Do cliente Para poder facilitar E passar nessa portaria Está aqui dentro Mônica Vamos aqui na B 88 Cadê o porteiro? E aí Guerreiro É rua Doutor Gabriel Freitas É para Dona Mônica Número 88 Essa é a segunda Né? É Beleza Marcar para mim Que eu cheguei Que eu cheguei 99 8 9 7 8 6 8 8 8 Acho que é essa casa rosa O que é isso? É Vamos lá É O que é isso? É O que é isso? Á É É Vamos lá fazer a entrega da mesma. Olha os cachorrinhos latindo, 135 e 92, duas vezes. Uma maquininha estranha da gota séria, hein, Nome? Bora, tia. Esteja em casa, hein. Que é 788898. Uma musiquinha de santa paciência. Será que tem que ligar para a mesma? É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. E o telefone só chama. Facilita a nossa vida. Ai, 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 ai. Alô, bom dia, Mônica? É. É o motoboy da entrega da Boticário, estou aqui na sua porta. Na minha porta tem o nome de, tem uma lojinha na frente. Lojinha? É uma loja na frente da minha casa. Não. Não. É... É... Coloque... Coloque... É... É... Rua da rua. Eu acho que você foi no GPS, foi? Foi. Na rua do Gabriel de Freitas, Soares? É... Está andando em outra rua. Esse... Bom, você já foi aí na Jaqueira alguma vez? Tá. É... É... Ah, então, peraí. É... Na Jaqueira, é isso? É... Na Chão da Jaqueira. Ai... Poxa... É pior que ela botou o endereço aqui errado, então. Que a rua do doutor Gabriel dá aqui no tabuleiro. Já pode ser uma Carajás. Não. É rua do doutor Gabriel de Freitas, Soares, de 88. Chão da Jaqueira. Ela... Ela não discriminou o bairro. Foi por isso. Ela botou o do bairro da... Daqui do tabuleiro. Ó... Se você colocar no... O Espaço Mônica Medeiros, aí vai sair a lojinha. Vai sair direto lá, tá? Mônica Espaço Medeiros? Espaço Mônica Medeiros. Espaço Mônica Medeiros. Pronto, ok. Vou entrar em contato com a loja pra fazer aqui a alteração do endereço também. Tá, Joia. Tá, obrigado. Olha o B.O. Olha o B.O. Olha o B.O. Olha o B.O. Suporte. Porque alguns guerreiros falou que... Você entrar em contato com o suporte, o suporte já começa a te ordenar. É... É... Chato e loja. Detalhes. Problema com esse destino. É... Problema na entrega, sim. Relata o problema desse destino. Será que devolver o produto à empresa? Tem certeza que ele vai continuar? Rapaz... Eu vou ligar para a loja e vou informar. Eu vou ligar para a loja e vou informar. Oi, Thiago. É... Estou aqui com a entrega da Mônica. Só que o endereço deu aqui... A rua está certa. Aqui por trás de Acarajás. Só que ela falou que é uma outra rua que conhecido o mesmo nome, agora sendo lá na Chanda Jaqueira. Oxi. Mas eu chamo de Acarajás mesmo, Thiago. Não. Aqui está como tabuleiro. O endereço deu como tabuleiro. Oxi. Até no aplicativo para poder dar chegada, só dá na localidade correta. Misericórdia. Aí como é que faz, Thiago? Eu vou ter que ver se consigo... Como eu estou reativado novamente na Bidelibre, eu estava tentando ver algumas informações aqui para ver se eles modificam o endereço. Mas eu não estou vendo isso aqui, não. É... Eu não sei, eu acho que finalizar você não vai ter que me finalizar não. Você vai ter que me redirecionar a uma outra chamada. Espera aí, deixa eu fazer uma nova entrega. Espera aí, Thiago. Desejo alocar a entrega do dia. Me diga o seu CPS, por favor. Espera aí, Thiago. Thiago. Metro. O endereço é Rua Doutor, né? Doutor. Gabriel. Deixa eu pegar... Qual o número que está aí? 88. 88. É... Mas verifica se vai ficar a chance a gente queira mesmo, porque aqui está como o tabuleiro do Martins, esse outro. Não preciso colocar o nome dele no telefone ainda? Precisa, né? Não, precisa não. Tem... O pedido está aqui. Pronto. Pronto. Então deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Espera aí, viu Thiago? Certo. Aí. Obrigado. Aí Thiago. E volto pra... Cadê também? Veja aí agora. Pronto. Apareceu aqui a entrega atribuída. Deixa eu ver aqui. Aí quando você chegar aqui eu vou sinalizar a outra pra não dar problema. Pronto. Ok. Viu? Certo. Obrigada, viu? Nada. Tchau. Bom... É... A cliente disse que me adicionou outra, né? Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que relatar que eu entreguei, certo? Entreguei a mesma. Mônica. Porque eu só consigo aqui, mano. Você tá ligado? Só consigo finalizar aqui. E agora essa outra que ela me redirecionou... Pra mim fazer a entrega, eu não sei se vai ter como dar como finalizada. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai dar. Valeu, guerreiro. Olha que situação, mano. Às vezes assim, é uma falta de entendimento. Mas o bom assim, eu não tô me negando a fazer, entendeu? Então eu tô tentando me aconselhar com o cliente. Pra que a gente possa se comunicar e eu puder fazer essa entrega. Então a cliente também, ela não quer perder de fazer a entrega dela. Porque é uma venda e também um frete que seria, né? Pra ela fazer. Então vamos lá. Vamos fazer essa entrega aqui na Xanda Jaqueira. e ver o que é que nos resguarda. Tentar localizar aqui a casa da cliente. Espaço Mônica. Travessa Florestal, mano. E aproveitando vocês aqui, antes de chegar lá na cliente. Eu gostaria de mostrar uma coisa a vocês. Referente ao valor do pagamento. Certo? É... Aqui o valor total. Eu tenho como abrir ou bater o print aqui da tela. E mostrar pra vocês é o seguinte. O valor dessa corrida aqui ficou no valor de... Doze reais e oito centavos. Certo? E o valor do retorno, seis reais. Por isso que ficou o valor de dezoito reais. Ela mudou o valor da como espaço. Agora a gente vai procurar o número oito, oito. Nove e nove. Cinquenta. Oito e meia. E aí, Guerreiro? Olha ela. Alô? Pois não. Acabei de chegar aqui na rua. Só estou localizando aqui o número. É... Certo, ok. Agora é só avisar o número. Oito e oito. Nove e cinco. Vinte. Meia meia. Quatorze. Meia oito. Quarenta e nove. Setenta e nove. Dezenove. Quarenta e dois. Eu acho que é ali, ó. Ah, moleque. Opa. Opa. Na boticária. Opa. 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 Outro. Não, porque ela entrou em outra informação aqui. Que me insere o cartão? Para aproximação? Deixa eu ver. Ok, só está pedindo informação de botar. Transação, pagamento. Vai vendo. 1,35 de 92. Aí, débito, crédito, crédito. Magnético ou coisa. Agora, só que ele não está mostrando para fazer parcela. Já mostra o valor para eu botar o pagamento. Bota o pagamento e depois ele já pede inserir cartão. Ele não mostra parcela. A não sei se eu inseri depois é que ele vem falar o número de parcela. Esse aqui é diferente. Aí, comecei a fazer o modo de aproximação. Quem inserir... Deixa eu ver inserindo. Porque fica mais fácil. Certo? Porque inserindo ele não vai me impedir a... Pronto, financeiro loja. Inserindo ele já não me impediu... Número de parcelas. 2. Pronto, agora pede a senha. Essa máquina é totalmente diferente. Quem já se viu botar... As informações primeiro. Muito obrigado. Caraca, meu. Apanhei, hein. Primeira vez que eu apanho de uma POS. Vocês acreditam? Primeira vez que eu apanho de uma POS. Bom... Entrega concluída. Eu parei bem na porta. Hahaha. Ai... 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 E eu não tinha visto as informações aqui. E agora vamos descer lá pro centro. Fazer a devolução dessa maquininha. Mas enquanto isso também... Eu vou ligar a Uber, fi. Vamos ver se a gente pegar uma Uber... Daqui... Até a região desejável. Eu queria descer sem... Sem nada, mano. É ou sem... Apesar que eu devo... Tá ganhando... Um corinho a mais. Só por conta desse pequeno deslocamento, né. Eu vou descer por aqui pra ficar... Uma viagem mais fácil pra mim. Chegamos aqui na Boa de Gara. Agora vamos lá fazer a nossa devolução do pedido. Cado, colega. Aquesabe. Não é bom. Só pra levantar, né. Cado, tá com isso. A gente tá fazendo um... A gente tá fazendo um... A gente tá fazendo uma... Vamos ver que finaliza aqui a volta. São quatro e aqui. Tá bom. A gente tá bem, a gente tá com isso. Tudo bem, gente? Tem... Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo. Tchau. É verdade, hoje o prejuízo foi grande Obrigada, Luciaco Obrigado a você Já está com o tempo que eu não rodo mais na BIR Estou voltando agora, pedi para reativar a conta Aí o suporte mudou totalmente diferente De comunicação e tudo Se eu não me engano, parece que ele é em Recife Como é difícil para fazer mudança nesse escopete A única coisa que está só aqui, está o Boticário Moreira Lima Mas só que o endereço é que ela tinha uma antes lá Mas o salão nunca foi lá, ela não só visitou e ninguém nunca foi Nada, eu que agradeço a vocês aí Bom, a roda foi finalizada Aqui ficou como 3 entregas Deu R$36,48 Certo? Uma que eu fiz de 5 e alguma coisa E essas outras agora, certo? Uma de 18 E ela que acrescentou, a do endereço correto Ficou por R$12,00 Deixa eu pegar aqui como histórico de cada corrida Deixa eu ver aqui como é que eu vejo Zona de entrega Valores, corridas Vê meu financeiro Últimos ganhos Pronto Deixa eu bater o print aqui para vocês Pronto, eu vou estar transmitindo agora aqui para vocês O endereço correto E o endereço que acabou dando errado O de R$12,80 Deixa eu ver se ela botou com retorno Não, não ficou sem retorno Certo? E também não precisava de retorno Aí ficou por R$12,80 Eu vou estar avaliando aqui também ela Certo? A outra que foi com o endereço errado Que deu R$18,08 Ela acabou pagando por esse prejuízo Mas o erro não foi meu Bom, pelo menos ficou válido Foi até bom E a gente agora só há de continuar Então, guerreiros Essa aí foi a entrega Mesmo com todo o BO Mas deu para a gente dar esse resultado Pelo menos deu R$30,00 só essa corridinha aí Com bate e volta Muito top Só que vamos E agora Meter em marcha com próximas atividades Vamos ficando por aqui Até mais em um próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma